Andali Festa Pribal, é só o curtir agora. Fantástico. Fantástico, mano. Nas suas rapazes, está tudo na boa, mas muito tranquilo. Dá um momento só. Festa Pribal, está tudo bem. Pessoal da Casa dos Segredos, já chegou aqui? Já, já, já. Já estão aqui, pessoal, na Casa dos Segredos? Só o tempo com eles? Desorientá-los. Ok, então ficas aqui para mal, estás a ver a mala, aqui vamos recolhendo e tudo. E vamos curtir. Está a se ver? Obrigado. Obrigado. Ok, então. Alright. It's ok. Cuz we party everything. Yeah. Stay home. No way. I wanna party everything. We gonna get hot. We gonna get drunk. We gonna have fun. We gonna party all night. We party all night. They say I'm crazy, Cuz I just keep all in it. We see a girl, girl, fire. O que é que é que é? O 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 que é? O que é? O que é que é? O 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 que é?